É só seguir o plano, se não der certo o plano B Bota os malote no carro e acelera pra enriquecer Dólar, dólar na minha conta, conta então rebola gata, gosto muito disso Cês só fala, não aguenta bronca, pra vocês é trap, pra nós é compromisso No toque o pai sabe o que faz, copie pra trás, fuga de bandido E ela quer dar rolê de bandite, sabe do B.O., mas adora o perigo No baile tá cheia de marra, ela rebola e sarra Desce e sobe, com o double copy, faça cara de safada Vai começar a batalha É assim ó, isso é roda de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto Um vai sair seu grano Isso é roda de MC, dois MC tá rimando, um vai sair intacto Um vai sair seu grano Esse é o Manu Gu, não faz cima boa Sabe que rimando agora truta, cê não voa Na hora os três santa, eu vou te parabenizar Jamais o seu título eu ia desmerecer para ganhar Você ganhou mesmo, mano, parabéns por conquistar Mas cê tá ligado que o último é porque eu não tava lá Aê, sem maldade cê não faz rima Sabe que agora truta, você desanima O Manu Gustavo não tem nenhum argumento Tá ligado Gustavo Lázaro, esse é o cara Gustavo Nazareto Aê, tiozão, cê não faz nenhuma rima boa Cê tá ligado que agora cê tô tá à toa Até porque, sabe é pra somar Eu só tô zoando Vai chegar sua vez, vai começar a se exaltar Vai começar a gritar, como se fosse um coisão Aê, truta na baixa cabeça, passou opressão O outro assim, respeita o movimento E quando você for fazer rima, você não perca seu tempo Até porque, mano, não sabe que nós voa É tipo, vem cá, prefiro gastar a palavra que gasta a mão sem fatura Quase de cinco segundos, mano, o gão de pegar um bicho pesado Demorou Vem, te produziu Vem, tá, pato Vem, tá, pato Vem, tá, pato Quero ver matar ele 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 Eu sou o Mano Gu Você é o salvador Esse é o proceder A batalha grande eu ganhei Porque não tava lá Eu vou te dizer A outra batalha que eu ganhei Você perdeu e não me enfrentou Mas a primeira batalha do santa que eu fui campeão Cê não lembra, eu fui em cima de você Cê não sabe isso Esse é o compromisso Eu vou chegando que agora é o fax O que eu faço? Hoje é o omisso Tudo que eu falo, você não tem pax Você quer falar opressão? Só que você tem consideração Movimento é hip hop em 73 Porque preto que é o Karl Marx Ei, você não pega Onde segrega Você é fraco, né? Ai, ele vai gritar e vai revoltar Só que você que é o fraco Cê, cê quer falar que eu vou gritar Só que agora que esse é o planalto Você gastar tempo atua Eu gasto o tempo pra quem voar alto É, você não sabe agora que eu te digo Mano, só que esse é o repacho É, eu tô voando alto Só que meu respeito eu mantenho aqui embaixo Né, você olhou pra mim E não sabe como é que é a rima pacho Né, por isso eu desfacho o capaço E mostro que você vai terminar como são zé Levanta a mão, rapaziada A geral com a mão pra cima, certo? Aê Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Eu nem preciso falar do que você ganha ou não ganha Então você pode parar que é o momento Se é lento, você tem que entender Eu não vou falar sobre título passado Porque eu vivo hoje e não falo em merecimento Você quer falar da minha vitória lá no Santa? Então pode parar, agora que é sequela Eu vou chegando que cê é favela Não, você é um cara que só quer pagar de ter um bela Né, você quer falar que é o campeão Então cê pode parar que eu vou chegando e tô além Então respeita o Manu que é o tricampeão Eu vou ser um tetra e se quer me peita semana que vem Então cê não pegou, agora que chegou Eu vou chegando aqui, agora que mente em brasa Vamos comparar a folhinha que tem na semana E eu que tenho mais folhinha dentro da tua casa Aê Então cê nunca sabe, é verdadeiro Eu vou fazendo aqui, eu que sou o freestyleiro Fala de campeão, fala que quer ser campeão Eu sou mais campeão que tu Achar ruim, pergunta pro mineiro Cadê o beat? Ó, vai vendo Ó o que ele puxou na vibe Toma, 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 toma... caralho!!! Toma, 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 toma... caralho!!! Tá ligado, licença pra chegar ele e até falou que eu não sou favela Acho engraçado que o seu flowzinho de funk que cê manda é Nutella Mano, sinceramente, sabe se as ideias não vai pra frente Você quer falar sobre o santa sabe porque que cê não é consciente Ele já é tricampeão do santa, cê sabe que agora é só pra informar Meus parabéns meu mano, só que ainda falta quatro por cê me alcançar Você não faz cima boa mano, cê tá na sessão É que você é Nutella, você é Kevin e eu sou boladão Mano, sinceramente até achei engraçado você no funk ou aliado Cada beat tem seu flow, você só um MC limitado Sabe que eu vou te matando e eu já provo que eu sou cruel Essa nova geração ganha um Santa Cruz e já acha que é o Coel Você é um cundido, dois a zero só pra mostrar que ele só grita, você vai ter sentido Terceiro! 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 Quero ver o Botaê! Quero ver o Botaê! Quero ver o Botaê! Rei! 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 Vou matando o Mano Gu, né? Sabe né mano é a fé, sinceramente você não faz cima boa Sabe que agora cê é um Miguel, pois é O Mano ganhou até o Santa, sabe que eu faço o que é sem caô, né? Só que vale lembrar que a Laís te carregou, né? Sabe por que que essa que é a disputa? Fica-se vangloriano que ganhou o Santa, mas a batalha era de dupla Mas deixa eu te explicar meu mano, sabe que agora você é MC de Ponce Quanto cê tava no Santa ganhando, eu tava ganhando 45 segundos igual hoje Eu tenho seis anos no rap, não sou geração Nutella, né? Você olhou nesse trap, você quer falar que cê é favela, né? E tu se liga levada, eu vou chegando nessa improvisada Sete Santa, parabéns, eu tenho três Santa na metade da tua caminhada Você não pega ou te segrega, eu vou chegando, não engano Sou maduro, ele tem sete Santa, eu tenho três Santa e metade de um ano Eu não respeito ninguém pela caminhada, sabe que agora você já fez veio Dizem que tinha seis anos de rap, enquanto eu tenho só um ano e meio Sabe que agora a rima é estreita, eu não respeito ninguém pela caminhada Que ele tem, eu apenas respeito aquele que me respeita É que uma guerra que vem e me respeita É que não pode parar, mano, tudo que eu falo aqui eu disse é mente de direita Né? Então cê tá ligado, eu me respeito Só que agora que eu falo e eu calo, eu respeito quem respeita Eu tenho caminhada vivendo só em São Paulo Tenho seis anos, sabe que agora sua rima é chonga Mano, se ano conta se usa e tretinha muito mais respeito que o djonga Mano, sinceramente cê sabe porque que agora com certeza não é perfeito Entendi que não ganhar quem faz há mais tempo isso e quem faz bem feito Quem faz bem feito, esse é o djonga, cê é vacilão, é engraçado Cê tem djonga, preto e branco, branco e ladrão E não se diga, não se diga, não se diga Eu vou chegando que agora que eu faço, vé É que isso aqui que é cabaço, né? Música é de love e boo, bené Mano, sinceramente cê sabe porque que esse que é o momento Eu posso fazer love song porque eu prego sobre o sentimento Mas sabe porque truta com certeza eu faço aquela rima que é mais rica Falo sobre a favela, falo sobre amor e quem é favelado se identifica É, 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 olha só Seca ou, rima vem, já passou Grita tema, pulso usando Passou uma semana, tempo passou E não se diga, qual sentimento que se identifica? Esse é o bang, que sentimento? Gritar que é tema, passar uma semana e cê já grita sangue Aê família, aê família Essa batalha mereceu, certo? Faz barulho pra batalha Nem intensidade em relação com os MC Coralhos de rima Barulho pra cima de Salvador Barulho pra Mano Gu Barulho e mão pra cima, Salvador Barulho e mão pra cima, Mano Gu 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 Barulho e mão pra cima, Mano Gu